Pra quem não sabe, eu sou casada há mais de oito anos, se der um pontinho vermelho é porque é negativo, se der dois é porque é positivo. É o contrário, gente, não levem isso em consideração. Mas se Deus nos concede um bem, que no caso é um filho, é porque ele sabe que nós somos capazes de cuidar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal. Desde já, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e vêm comigo! Pessoal, como vocês estão vendo no título do vídeo, eu resolvi fazer um teste de gravidez aqui em casa. Pra quem não sabe, eu sou casada há mais de oito anos, mas eu e meu esposo sempre adiavamos o fato de ser pai e mãe. Mas nos últimos meses, nós repensamos essa possibilidade e repensamos, repensamos e pensamos de novo em ter um filho. Por que que nós repensamos de novo, pessoal? Hoje em dia tá tão difícil, pessoal. E eu falo não só financeiramente, porque uma criança hoje em dia sai cara, mas a questão da saúde, educação, sabe? E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Se esse teste aqui der positivo, eu já penso no meu filho daqui 20 anos. Vocês estão entendendo? Eu tenho esse nível de ansiedade. Comenta aqui embaixo se vocês é assim também. E olha aqui, pessoal, eu comprei esse teste, acabei de pedir pro pessoal ali da farmácia entregar, foi R$14,99. E como tá falando na caixinha, se der um pontinho vermelho é porque é negativo. Se der dois é porque é positivo. Então, sem mais enrolação, vou posicionar o tripé aqui e vamos ver esse resultado. Vou abrir aqui agora. Olha. 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 Esse veio diferente. Mês passado eu tinha feito, tinha sido no copinho. Vamos ver esse daqui. E agora eu vou fazer o xixi. E agora eu vou colocar a varetinha aqui. Agora eu esqueci se essa parte tá abaixo ou pra cima. A parte azul é pra cima, a branca é pra baixo. Então, vamos lá. Expectativa a milhão. Será que é assim? Como eu falei pra vocês, eu fiz uma vez. Na verdade, eu fiz duas. Mas eu acho que tá certo. A parte de... A parte... Não é o contrário. Peraí. É o contrário, gente. Não leve isso em consideração. É assim. Vamos ver. E até agora, nada, pessoal. Nem um pontinho, nem dois. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas tá escrito falando que é pra esperar uns cinco minutinhos. Pessoal, eu virei porque eu fiz de novo errado. Tá vendo ali na caixinha? E até agora, nada. Olha. Agora eu não sei se... Nossa, esse daqui é horrível de fazer. Tá bem apagadinho. Não sei. Eu vou tirar essa parte. Não dá pra saber. Não dá pra saber. É, esse daqui não marca nada. Eu vou ter que fazer outro. Se eu não me engano, eu vejo dois pontinhos vermelhos. Agora eu não sei se eu tô ficando doida. Mas eu vou ter que botar aqui com vocês depois, porque eu vou ter que comprar outro. Esse daqui não vale nada. Não gostei desse daqui, não. Pessoal, vocês piscaram e eu fui ali na farmácia e eu comprei outro teste de gravidez. Na verdade, eu fiz aquele teste de manhã e agora está à noite. E aí, pessoal, quando vocês forem comprar, fiquem atentos. Pesquise o preço. Aquele teste de mais cedo, eu tinha pedido pro pessoal da farmácia entregar aqui em casa. Cês acreditam que eu paguei R$14,99 nele? E daí eu fui ali na farmácia agora. Cês acreditam que lá na farmácia ele tava R$5,00? Sim, R$5,00. Cês acreditam? Então, dava três testes. Então, se vocês forem fazer esse teste, procure, liga em farmácia e vê a diferença de preço. Porque eu acho que não tem necessidade de dar essa diferença de preço. Sendo que as farmácias aqui da minha cidade é muito próximas uma da outra. E esse daqui, pessoal, vem dois testes. Eu paguei R$24,00 nele. Ele é um pouquinho melhor do que aquele. E tem outro, pessoal, que marca até quantas semanas que a pessoa está grávida. Se, no caso, a pessoa estiver grávida. E o valor dele é R$44,00. Eu não quis comprar ele porque eu achei um pouquinho caro. Mas porque eu não sei se eu estou grávida, né? Se eu estiver, depois eu vou fazer um exame de sangue. E o rapaz da farmácia me disse que é melhor fazer o teste de gravidez com o primeiro xixi do dia. Só que o que eu tinha feito mais cedo era o segundo xixi e não deu nada. Vocês viram que não marcou nem um pontinho e nem dois. Então, eu não sei se isso é válido ou não. E agora eu vou abrir esse daqui, ó. Vai, o que eu vou fazer? Se não der certo agora, como eu falei pra vocês, nós estamos à noite, eu vou fazer isso aqui agora. Se não der resultado de novo, eu vou fazer amanhã com o primeiro xixi do dia. Como vocês estão vendo, é dois testes. Vamos ver como que é o copinho. Ué, esse não tem copinho, não. Vou abrir aqui. Hum, que legal esse, olha. Olha, esse daqui não tem o copinho, não. Ah, tá. Eu acho que faz xixi aqui em cima. Será? Eu acabei de ver alguns vídeos aqui, pessoal, no YouTube. Falou que é pra fazer xixi num potinho, né? No caso, não veio o potinho. Daí eu peguei uma tampinha que tava ali no meu armário. Obviamente que eu vou descartar ela, né? E eu vou fazer xixi aqui e vou colocar aqui. Se for positivo, vai aparecer o maisinho. Se for negativo, vai aparecer o menos. Pronto, pessoal. Acabei de fazer xixi. E agora eu vou colocar aqui, ó. Ficou rosa. Falou que ia ficar mesmo. E falou pra aguardar um minutinho. Acho que eu vou levantar ele, né? Ele já ficou rosa. Eu acho que pode fazer xixi no próprio negocinho. E olha pra vocês verem. Tá mudando a cor. E olha pra... Esse é o mais. Pessoal, tá meio apagadinha. Mas olha. Tem um sinalzinho assim. Será? Olha, pessoal. Não sei por que, ó. Tá vendo? O menos aqui é deitado. O mais é pra cima. Olha. Não sei... Não sei se... Não sei se é mais. Mas eu acho que é mais. Eu tô quase fazendo uma outra agora de novo. Mas pra eu ter certeza, pessoal. Eu vou botar amanhã cedo aqui. E eu faço de novo com vocês. Nesse folheto de instruções. Você tá falando que é assim. Tá vendo? Pode ser que seja o maisinho mais claro. Tá igual o meu. Se for negativo, ficaria assim. Tá vendo? O meu não tá assim, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá um maisinho. Tá igual o A e o B. Tá vendo? Mas pra ter certeza, eu vou fazer amanhã cedo. Mas eu acho que eu tô, hein? Será? Você tá doido? Eu não sei nem o que falar, pessoal. Porque eu tô com a voz um pouquinho trêmula. Sabe quando você quer ser mãe, mas você tem medo do que pode acontecer? É eu nesse exato momento. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Eu sou muito ansiosa. Muito preocupada. Mas se Deus nos concede um bem. Que no caso é um filho. É porque Ele sabe que nós somos capazes de cuidar. E se acontecer algo, a gente tem que entregar na mão de Deus, né? Isso é o que eu tenho que pensar. Mas eu não vou mentir pra vocês. Porque dá um medinho, sabe? O futuro me amedronta um pouco, sabe? Mas tudo está escrito no caderninho de Deus. Se for pra acontecer algo, é porque Ele quis que acontecesse. É verdade. Pessoal, quatro e meia da manhã. Eu resolvi fazer o teste agora. Tinha o primeiro xixi do dia. Na verdade, eu custei dormir à noite. E agora eu tô morrendo de sono. Eu nem ia fazer. Só que como eu falei pra vocês que eu ia fazer. Então eu tirei meu xixi ali agora. E eu vou fazer ali agora. Pra depois voltar a dormir. E se eu não estiver grávida, eu tenho alguma coisa errada. Porque eu tô fazendo xixi toda hora. Você tá doida? Olha, o teste novinho. E agora eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó. E uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que eu tô mesmo. Não sei se tá dando pra vocês verem. O tracinho é deitado, tá vendo? É na horizontal. Se está dando pra vocês verem. E quando eu fiz o outro, deu um tracinho vertical, entendeu? Então eu acho que eu estou sim. Mas vamos lá. Vou virar. Já pode tirar, né? Já pode tirar, né? E olha, pessoal. Acho que eu tô mesmo, hein? Tá vendo que o tracinho agora é vertical? Não é horizontal? Ó, tá ficando mais forte. E agora eu vou voltar a dormir, pessoal. Porque eu tô morrendo de sono. Mas provavelmente sim, eu estou grávida. E eu já vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Mesmo com a cara desse jeito. Eu acho que esse vídeo já ficou até grande. E vamos esperar os próximos capítulos. Eu quero sim fazer uma surpresa pro meu esposo. Como todos dizem, filho é uma benção. E conosco não vai ser diferente. Que venha com muita saúde. O resto a gente corre atrás. E se você gostou do vídeo, peço você que deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Porque toda vez que eu soltar vídeo, vocês vão ser notificados. Fiquem todos com Deus. E até mais!